Deixou no último samba Tinha o coração aguado e um amor cruel tormento E por isso em seu samba não havia sentimento No amor não teve sorte e por isso ele chorou Pois a morena que era sua foi com outro e lhe deixou Depois disso entristeceu e o violão abandonou Escreveu o último samba e para sempre descansou A CIDADE NOVA No amor não teve sorte e por isso ele chorou Pois a morena que era sua foi com outro e lhe deixou Depois disso entristeceu e o violão abandonou Escreveu o último samba e para sempre descansou A CIDADE NOVA